Muito bem, nós já estamos aqui posicionados. Roda a vinheta, porque a Fabiola tá com pressa, a cara tá cheia de fofoca hoje. Roda! Gente, a Fabiola vai mostrar hoje a tatuagem do Lombardi. O que você acha que o Lombardi tem tatuado no braço? Consegui flagrar. É? Pode contar? Pode mostrar? O que o pessoal acha que... É uma florzinha? É uma borboletinha? É, é um cacto. É um escorpião. É uma cobrinha. A Judite, será que ele tatua a Judite? É uma cobrinha. Hashtag balanço geral, arroba R Gotino. Você manda no Twitter pra gente. Seu Twitter qual é, Fabiola? É Fahapers. Fahapers. Tá bom, manda pra cá, a gente vai fazer uma interação com você. Você manda a sua opinião, seu palpite. O que ele tem tatuado no braço? Vamos mostrar no final do programa de hoje. Olha, se eu não tivesse visto, eu acharia que era uma florzinha. Aí, então daqui a pouco... A Judite já aprontou. Ó, tem aqui o troféu. Olha! Olha, é o Lombardi com a Bruna Marquezine. Ah, tem uma da Bruna Marquezine daqui a pouco, hein? Bomba da Bruna Marquezine. Fabiola vai contar daqui a pouquinho. É. E olha, a Fabiola ainda vai contar. Quem é a famosa que teria oferecido dinheiro pra ser tema de uma escola de samba? Quem se ofereceu ainda pra ser, viu, tema? Estamos atrás da mulher misteriosa que joga bebida no ator Caio Castro. Mulher corajosa. Ela jogou a bebida nele, deixou ele furioso. É, teve uma discussão. É? É. E ela jogou a bebida tipo cena de novela? É. Nossa, alguém já jogou bebida em você, Lombardi? Não, não. O que é isso? Olha! Respeito comigo, né? E olha... E a Marina Rui Barbosa encontrou um gato na praia e logo levou esse gato pra casa. Opa! Daqui a pouco você vai ver... Não foi só um, não, viu? Não foi só um? Não. Fabiola, olha o que você vai falar. É o nome, é o nome. Tudo isso pra você a partir de agora na Hora da Venenosa. Vamos pra primeira de hoje? Sim. Fabiola, a Guilhermina Guinle foi obrigada a confessar que aplica botox no rosto. Como é que foi isso? Então, e foi na marra, viu? É. Eu aposto que ela não gostou. Ela faz parte da novela Verdades Secretas. E o autor, Valsir Carrasco, ele é conhecido por ter um espírito zumbeteiro. Brincalhão. Você lembra que na época que a Marina Rui Barbosa se recusou a cortar o cabelo, ele foi lá e transformou a menina numa alma penada na novela, ela virou motivo de piada. Certo. Agora, ele fez a Guilhermina Guinle, a personagem dela, na novela, que é uma socialite, falou o seguinte, ó. Eu nunca... A socialite, a Guilhermina falou pra filha na novela. Eu nunca fiz botox. Talvez eu faça agora. A filha respondeu, ah, tá, não, nunca fez. Quem fez fui eu. Olha. Por quê? A Guilhermina Guinle é a rainha do botox da Globo. Mas ela nega. Ela não nega, mas ela não gosta que fique falando. Porque ela falou, é só botox. Botox a pessoa põe na testa, ok. Mas ela faz muito preenchimento no rosto. Por isso que ela fica com aquela cara plastificada igual a da Eliana, sabe? Aí colocaram isso no texto da novela, ela teve que fazer. Isso, ela foi obrigada a fazer. Tava no texto. Tá bom. Cada uma aí é a rainha do botox da sua editora. Beijo pra Guilherme, que é uma tchutchuquinha. E pro Valsir Carrasco também. Não, a Guilhermina tá muito bonita. Ela não tá... Ela tá um pouco classificada. Tá bonita, mas ela não gosta que fique falando. Vamos falar, quem entende do assunto? O lombar tá bonita, Guilhermina Guinle? Não. Não faz meu gênero. Não? Por que, lombar? Não, é porque eu acho que tem mulher mais bonita que ela. Você acha que o rosto dela não se mexe não? É, vê se a testa mexe ali. Se a testa no franzo... Vala, vocês são muito venenosos. Próximo assunto. Atenção é agora. A Marina Rui Barbosa encontra um gato na praia. E já vai levando o gato pra casa assim, mas logo no primeiro encontro. Não, foram quatro. Quatro? Quatro gatinhos. Quatro gatos? Mas daqueles... Um deles é o lombi. Ah. É o lombi. Ela encontrou quatro gatinhos numa caixa de papelão. Ah, é gatinho mesmo? Gatinho. Ah, você me engana, Fabiola. Aí, olha, gatinho. E aí ela levou pra casa, agora ela tá oferecendo pra adoção. Porque ela já tem gato em casa. Certo. E eles estavam jogados lá numa caixa de papelão. Legal, né? Ela é uma tchutchuquinha. Olha só, bonitinha. A lombardi jogando os animais. Ruiva, ruiva, ruiva. Toda mulher ruiva é... Olha. Por quê, lombi? Sabe que você era ruivo? Tchutchuquona, como disse o Botino. O lombardi parece aquele gato morado. Só ele fala tchutchuquona. Gatinho, você não encontra as morenas? Nem nada. Não tem nada contra as mulheres, não. Eu adoro mulheres. Eu acho as mulheres maravilhosas. Mas é verdade, ué. Não, dá certo. Eu tô falando mentira, cara. Você não pega um gatinho da Marina Rui Barbosa pra adotar? Tô fora com o gatinho. Gatinho, tô fora. A gente tinha de fazer aquele alispanador no meu nariz. Jordi tinha pronta, viu? Olha, a ex-BBB... É Fanny ou Fanny? Fanny. 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 Ah, nem sei. A ex-BBB Fanny não gostou nada do comentário de que um fã fez num... Uma mulher. Uma fã fez numa foto que ela publicou. Que foto foi essa, Fabiola? Então, ela publicou essa foto. Aí ela vira uma mulher, né, na rede social lá. Certo. É assim, o pessoal posta a foto que é só elogio. Cada um fala o que quer, não é verdade? É verdade. Aí a mulher falou assim, ai, celulites, hein? Olha lá, olha lá, celulites, hein? Aí ela ficou brava, ela disse assim, tem o celulite, sim, invejosa. E você tem corpo D, eu não posso falar aqui. Parabéns pra você que acha bonito isso. Vou tirar o efeito da próxima foto e você vai ver a celulite no próximo post. Porque ela disse que a culpa não foi da celulite. A culpa foi do efeito da foto, daqueles filtros, sabe? Da iluminação. A culpa é do fotógrafo, né? Tá bom, tá certo. Mas ela tá bem, tá bonita. Eu acho que ela tá bem. Essa mulher já foi muito mais bonita, né? Você acha? Eu achava. Você quis dizer que ela tá meio caída? Tá meio derrubada. Não, Lombardi não fala assim. Ai, Lombi. Lombardi. Fala que a mão não tá derrubada, Lombi. Fala que a mão não tá derrubada, Lombi. Que lindo, Lombi. Não, mas isso é verdade. Há uns anos atrás, quem vê, quatro, cinco anos atrás, essa mulher era lindíssima. Há uns anos atrás, eu tinha trinta quilos a menos. Quando morava na Baixada Fluminense, agora ela tá morando na zona do Rio, aí mudou. Hora do Venenoso. É verdade. Ô, Fabíola, o pessoal tá escrevendo aqui, ó. O Leonardo Traides. Lombardi tem uma borboleta tatuada. Já vi. Ai, que gracinha. Ele falou que já viu? A Neném Silva. A tatuagem do Lombardi é a foto do Gotino. Ô, magia. Não, eu gosto dele. É meu brother, mas não chegaria tanto. A Sueli Simões falou que ele tem uma letra em mandarim. Será? Daqui a pouco você vai ver. Tem mais aqui, ó. Eu acho que a tatuagem do Lombardi é o nome dos pais dele. A Rosiane Silva disse isso. Olha só. Daqui a pouco o Lombardi vai mostrar a tatuagem, onde é a tatuagem e o que ele tem tatuado. Ô, Fabíola, a Lady Gaga também postou uma foto de biquíni e foi criticada. Qual foi a reação dela, Fabíola? Ah, o pessoal começou a falar que ela tava gorda. Nessa foto que ela tá gorda? Então vocês não me viram de biquíni, né? O pessoal que segue. Aí vocês vão ver o que é que tá gorda. Aí ela, eu posso falar, primeiro que não tá gorda nada, e segundo que ela não tá nem aí. O pessoal pode falar que quando ela tá gorda, bonita, feia, magra, ela não liga. Ela não quer nem saber. Ela posta a foto que ela quer e eu acho que ela tem personalidade e tá certa ela. Mas mostra a foto de novo. Ela não tá gorda. Eu acho ela meio estranha. Ela gosta de falar, né? Ela tinha acabado de acordar ali, eu acho, né? Eu acho ela meio estranha, mas eu gosto das músicas de ela. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. A Lady Gaga, eu não gostava da Lady Gaga, porque quando ela tá toda montada, parecia... Essa mulher, depois que ela, quando ela se apresentou no Oscar, ela é linda, cara. É super linda. Você gosta daquela música Alejandro? Alejandro, Alejandro. É ela que canta? É ela que canta. Não, essa mulher é linda, lindíssima. Lindíssima. Ela tinha acabado de acordar aí. Tá aí, Vitor, vamos tirar a foto aqui, ó. Vamos tirar da Bruna Marquezine. Pode botar da Lady Gaga. Vamos botar da Lady Gaga, tá bom? Por sinal, a Lady Gaga deve ter quase 30, 40 anos. É que é a idade que você gosta. Tá na faixa boa. Legal. Ô, Fabiola, a Luana Piovani está preocupada com a forma durante a gravidez. É verdade que ela já engordou muito? A Luana? É. Então, ela engordou até agora quase 11 quilos ela engordou. Ela tá... O que que... Elefante. E aí, ela... Ela tá no quinto mês de uma gravidez. Ela falou que a médica cortou arroz integral, vitamina de banana com a V industrializados. Agora ela tá comendo... Agora, ô, Fabiola, ela tá engorda. Nossa, ela tá grande. Nossa, mas ela tem dois, né? Tem gêmeos, né? Agora, ô, Fabiola, é verdade... É verdade que os filhos estão fazendo exercício já dentro da barriga dela? Então, ela postou uma foto da menininha que vai se chamar Liz, alongando a perninha dentro da barriga. Não tô vendo nada disso, gente. Eu também não. Ela que disse. Ela que disse, né? A Luana que disse. Tá. Dá pra ver lá... Olha. O rosto embaixo. A gente não tem tempo pra... A perna em cima. Pra analisar. Mas eu juro pra você que eu não consigo entender o tração. Não, eu também não. Tá? Eu não consigo entender nada de o tração. Peraí, peraí, peraí. Você não consegue entender o tração? Fabiola, tá grávida? Opa! Não, eu não tô grávida. Opa! É, sério? Eu não tô grávida. Você tá analisando o tração aonde? Não, quando as pessoas postam no Facebook. Você tá grávida? Sério? Não. Quando as pessoas postam no Facebook, eu não consigo entender onde é a cabeça, onde é o pé. Foi plástico ou foi... Ah, peraí, peraí. O tração foi da Judite. O tração foi quando ela teve a Judite. Porque, inclusive, a gente tá com a placa aqui, ó. Caso eu suma. Nome, Judite e Fabiola da Silva. Rua da Varta, 240. Mãe, Fabiola Raipers. Telefone pra contato, 333-2221. Ó, vamos pôr uma plaquinha. Igual a gente põe no cachorro? Isso. Ô, Fabiola. E o Neymar, hein? Ele fez mais uma tatuagem. Quantas tatuagens tem o Neymar? Meu Deus do céu. Mais de 14. Depois daquela enorme no braço com a foto da irmã, o que ele fez agora? Ele fez uma no pescoço. Ah, essa daí, ó. Em cima de Blessed. É, uma cruz ali, né? Com asas. Ah, uma cruz com asas. Tô entendendo, não. 14 tatuagens tem ali lá. Mais de 14 tatuagens. Ele tem o braço, no pescoço, no peito, na mão. Vamos ver. Fabiola vai mostrar as tatuagens do Neymar. Ah, esse é o Neymar. A irmã, né? A irmã, né? Essa daí eu não gostei. Não gostou. Ficou muito grande. Ó, essa daí. Essa é bonitinha. Mas o que que é? É um diamante. Legal. Posso falar uma coisa? Ah. O Neymar tá ficando mais bonitinho. Você acha? Ah, sim. Ele cresceu. Ele tá mais hominho agora. Ah, mas tem umas tatuagens muito cafonas, hein? Love. O cara cola, escrevei Love no braço. É, meio cafonas. Ela tá apaixonada pelo Neymar, hein? Olha aí. Love. E daqui a pouco tem a tatuagem do Lombardi, hein? Aonde o Lombardi tem uma tatuagem? É uma florzinha? É uma borboletinha? É. Manda pra cá. É um coraçãozinho? Olha, o que que você acha que o Lombardi tem tatuada? É uma cobrinha. Olha, ele bateu na Judite. Não, não bate na Judite. Olha, eu já recebi. Olha, Lombardi tem uma tribal, diz a... Como é que ela chama aqui? Valefã. E aonde é? Yasmin Soares. Não vou contar. O Lombardi tem a Judite tatuada. Olha a Mariane, a Mariane. O Lombardi tatuou a Zilu no peito. A Zilu! É a Milu! Fora. Daqui a pouco, daqui a pouco. Ô, Fabiola. Olha, essa história, gente, fiquei muito chateado com essa atriz. Eu também. Olha, pra te falar a verdade, eu fiquei decepcionado. A atriz Vera Fischer protagonizou um momento desagradável. Quem ela tratou mal dessa vez? Olha, um casal de idosos. Foi o seguinte, domingo, agora na peça de teatro que ela estava fazendo aqui em São Paulo, no Teatro Gazeta, um casal de idosos pediu... Essa nota está até no meu blog, no R7. Um casal de idosos pediu gentilmente pra tirar foto. Ela estava saindo do camarim. Ela falou alto de forma ríspida. Não, não posso. Tô atrasada, não posso. Porque ela estava indo pro aeroporto. Aí, lá na porta do teatro, um rapaz pediu pra tirar foto também. Ela, não, não posso. Saiu andando. Engraçado é que o Tato Gabo Mendes, que também é um dos atores da peça, também estava indo pro aeroporto pegar um avião. O mesmo avião. Foi muito educado com todo mundo. Ah, muito... Eu acho o seguinte, eles têm que dar um... Pelo menos, pelo menos ter respeito com quem paga o ingresso pra assistir a peça deles. E outra, uma idosa maltratar idosos também fica mais feia ainda, né? Ah, é verdade, gente. Quando eu tenho essa mulher? 60. É, você tem que parar de mimimi, gente. Tem que parar de mimimi. Ela tem quantos anos? Ela tem mais de 60 anos. Ela tinha que se colocar no lugar dos outros. Eu também acho. Só que ela é celebridade, né? Ela é celebridade, mas tem respeito, é bom e eu gosto. Inclusive, mais sobre essa nota, já tá no blog da Fabiola. Tá lá, Fabiola? R7.com.br Mostra aqui, isso. Olha lá, R7.com.br Fabiola. Não trata mal, não, porque a pessoa pagou o ingresso. Você vai falar dela hoje? Sim. Já tá lá? Tá lá no blog. Tá bom. Tem todos os detalhes lá. Vamos lá, R7 tá bombando. E olha, Leonardo DiCaprio foi flagrado aos beijos, mas toda semana ele tá com uma mulher diferente esse cara, hein, Fabiola? Com quem agora? E é sempre com uma modelo diferente. Ele gosta de modelo. Gosta de modelo. Agora é uma modelo chamada... É lobisomem? Aquela foto é lobisomem sim, Marcelo. É lobisomem sim. Uma modelo chamada Kelly... Eu não sei falar. Horvark. Kelly Horvark. Ai, que burro. Olha lá, e os dois andando de bicicleta lá em Nova York. Olha, esse cara aí, ele é pegador, viu? De modelo, né? Ah, ele pega tudo quanto é bom. Só anda com mulher bonita. 5 a 0 pra ele. 5 a 0 pra ele. Você queria dar o lugar dele, né, Lombardi? Igual Gisele Bichem. Foi viajar com a Gisele Bichem pro Amazonas. Imagina, cara. Você queria ser o Leonardo DiCaprio? Opa! Esse é o Lombardi. Eu tô na dele, pelo amor de Deus. Lombardi DiCaprio! Olha, atenção, gente. Sobrenome italiano, entende. Nós temos hoje aqui ainda o grupo de pagode feito por cegos. Os seis integrantes do grupo são cegos. É Vendo Pra Crer. É o nome do grupo. Você vai ver daqui a pouquinho a reportagem completa. Quem é a famosa que teria oferecido dinheiro pra ser tema de uma escola de samba? Quem será? Tem uma polêmica envolvendo Bruna Marquezine. Tem uma polêmica envolvendo Bruna Marquezine. E tem também a mulher misteriosa que jogou bebida no ator Caio Castro durante um evento. Ele ficou furioso. Mas é tipo assim, jogou nele? Posso falar o que ele fez? De volta. Posso? Jogou de volta. Jogou de volta. Então, atenção, esse é o Caio Castro. A Fabíola já conta quem é. Antes, deixa eu levantar que eu tenho aqui um recadinho pra você. Opa, eu quero falar agora com você que perdeu os dentes, que usa dentadura, não tá feliz com o seu sorriso. Quer voltar a sorrir? Comer de tudo sem se preocupar? Olha, a SP Implantes tem a solução. E quem explica tudo pra você agora e pode mudar realmente o seu semblante, o seu sorriso, é a doutora Cláudia. Fala, doutora. É isso aí, Gotino. Olha, com a colocação de alguns implantes dentários, é possível fixar uma prótese total de forma definitiva. É a sua terceira dentição. A cor e o formato dos seus dentes, eles vão combinar com o seu rosto. E ainda com o céu da boca livre, você vai voltar a ter o prazer de comer bem. Em alguns casos, esse tratamento vai ser concluído com a carga imediata em até três dias. É muito rápido. Agora, se você não pode ou não quer fazer os implantes dentários, nós da SP Implantes temos uma solução com esta prótese que está fazendo o maior sucesso. Ela é semiflexível, é livre de metal e ela é colocada diretamente sobre os seus dentes, devolvendo a estética e a função ao mesmo tempo. E o melhor, sem o uso do motorzinho e sem anestesia. Agora é com você, Gotino. Legal, legal. Agora é comigo, doutora Cláudia, para falar da SP Implantes, que realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos. Tem várias unidades, viu? Tem São Paulo, ABC, Osasco, Guarulhos, tem Jundiaí. Ligue agora, o telefone é fácil. 2125-3131. Está aqui, ó. 2125-3131. Agende a sua avaliação. Está a fim de mudar? Então, vem, vem, vem. Mude seu sorriso na SP Implantes. Opa, deixa eu voltar aqui. Judite, sai daí. Não tem aquele negócio, foi para Portugal, foi para o lugar. Judite, o que é isso? Judite, a gente não morre de ele. Seguinte, minha gente. Daqui a pouquinho, eles formam um grupo de samba. Seis integrantes. Não é um grupo qualquer, não, minha gente. Um é digitador, outro é massagista. Ou ele é cego de digitador? O outro toca violão, outro opera telemarketing. E eles formam um grupo de cegos. O que eles têm em comum? A paixão pelo samba, além de serem cegos. Daqui a pouco você vai ver essa história lindíssima, que só o Balan sabe contar. E a Fabiola com mais quentinhas, porque agora eu tenho um minuto de paz com o Bispo Formigoni. E eu volto rapidinho em um minuto, já para continuar com o Balanço Geral. Você me espera, eu te espero. Alô, Bispo, boa tarde. Bem, Bispo, parabéns pelo trabalho, fazendo esse trabalho importante com as pessoas que estão perdidas aí no mundo das drogas. Seguinte, minha gente, Fabiola Raipert, continua aqui com a Hora da Venenosa Lombardi Judite. Grazi Massafera resolveu mexer com o imaginário dos homens. E postou uma foto, como se ela fosse a mulher ideal. Por que, Fabiola, a mulher ideal? Então, ela fazendo churrasco. E ontem ela postou uma também só de toalha. Ô, Lombardi, é a mulher ideal, vestida daquele jeito, linda, maravilhosa, e ainda prepara o churrasco. Ela é linda, cara, essa mulher é linda, essa mulher é linda, não sei se que o marido dela nagou dela. Lombardi, não é a mulher ideal? O cara fica só sentadão no recanto do guerreiro, assistindo televisão. E a mulher dela servindo churrasco? Ainda vai preparar a maminha. Põe um óculos, Lombardi. Vai preparar a picanha, a chuletinha. A linguiçinha, que o homem come todo dia. Uma mulher dessa, uma mulher dessa, o homem vai servir a mulher. Ele vai servir a mulher, não ela servir o homem. Mas ali é ela que tá fazendo. Não, mas aí você tem que servir uma mulher como essa. Faz ela preparando o churrasco. Como todas as mulheres, o homem tem que servir, entendeu? Você sentadinho ali, Lombardi. Gente, o homem vai lá e faz isso. Ó, Lombardi. Picanha, Lombardi. Maminha. Maminha. Vamos lá. Para com essa música que eu não aguento mais. Vamos lá, vem pra cá. Olha, a cantora Kelly Key voltou para a sala de aula. O que que tá acontecendo? Ela tá estudando, Fabiola? Ela tá aprendendo a ler. Ah, Fabiola. Brincadeira, brincadeira. Ela tá fazendo faculdade veterinária agora. Ah, agora ela tá brincando. É, mas porque nunca mais ela cantou nada, né? Ela já tinha feito artes cênicas, não deu certo. Qual é o sucesso que essa mulher tem? Qual é o sucesso? Baba Baby, né? Só, né? É isso aí. É isso aí qualquer, Barbie Girl. Barbie Girl, Barbie Girl. Tá bom, né? Não, ela tem aquela Baby... Baba Baby. Mas isso tem trocentos anos, né? Depois você acha que não deu mais nada, né? Mas a notícia é outra, Lombardi. A notícia é que ela tá estudando agora. Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Olha lá, que legal. É isso aí. Veterinária, eu acho muito legal. Muita gente deveria fazer isso. Cantor que já não faz mais sucesso. Jogador de futebol que não joga mais. Vai estudar, que é um excelente isso. Você tá falando mais que a Fabiola na hora da venenosa Lombardi. Deixa ela falar. Tô atacado hoje. É o Lombi, é o Lombi. Fala, Fabiola. Eu queria ter feito veterinária, sabia? Você queria? Queria. É, que de cobra você entende, né? De cobra. Vixe. Brincadeira. Vai, fala, Fabiola. Ela tá estudando? Não, tá estudando veterinária. Você viu ela lá com os alunos da sala dela de faculdade. Mas começou agora? Começou há pouco tempo. Começou agora, tá estudando veterinária, tá no primeiro ano. Que legal. Boa sorte pra ela, hein? Ela parece que ela tá bem casada agora com o rapaz. Tá, o Mico Freitas. Mico Freitas é o nome dele? É. Ah, não conheço. Ela é ex do latino, né? Ex do latino, ex do latino. Kelly Key, tá bom, sucesso pra ela. Boa sorte. Vai cuidar dos animais. Aí, legal, legal, legal veterinário. Você levaria o seu cachorrinho lá? O teu cachorro. E a Judite? Você levaria a Judite? E o gatinho? A Judite é uma fogo, ela. A Judite, quando a Judite fica doente, né, Judite? A fogo na lagoa. Não, mas eu não quero levar lá. Eu vou levar em outra veterinária. Olha, essa história agora da Fabíola é muito interessante. Quem é a mulher misteriosa que jogou um copo de bebida no ator Caio Castro e deixou ele furioso, Fabíola? Foi cena de cinema? Foi cena de novela? Olha, segundo o Jornal Extra, foi, viu? Ninguém... Com a Bruna Marquezine, por sinal. Aí a Bruna se afastou, foi pra lá, pro outro lado. A mulher chegou perto do Caio. Os dois começaram a discutir. E a moça jogou. Sabe quem é essa mulher? Ela tava numa festa de aniversário... O Caio tava numa festa de aniversário com a Bruna Marquezine, por sinal. Aí a Bruna se afastou, foi pra lá, pro outro lado. Ah, mas peraí, a moça jogou primeiro. Eu sei, mas não tem a colar a conselha. Ele não podia pegar e se afastar e ir pra lá? Porque sabe como que são essas mulheres, né? Elas vêem um galãzão desse numa festa. Já vai pra cima, já vai... Se ele não souber lidar com esse assédio, é difícil a fama, né? É complicado. Agora, eu vi a foto ali, Fabiola, do Caio Castro com a Bruna Marquezine. Tá rolando alguma coisa? Pelo que eu saiba, eles são só amigos. É? Se tiver rolando, tá fazendo muito bem escondidinho. Oh, Fabiola. Agora, gente, vou aproveitar que a gente tá falando da Bruna Marquezine. O que que você descobriu sobre a Bruna Marquezine? Porque nós trouxemos ontem aqui no Balanço Geral a verdadeira Bruna Marquezine. Tava lá no RG dela. Isso. E o que que você descobriu dessa Bruna Marquezine que tá aparecendo aí? Que essa daí não é a Bruna Marquezine. Não? Não. Como assim? Peraí, peraí. Bomba. Põe bomba. Ela não é a Bruna Marquezine? Não. Não. Porque Marquezine é o nome artístico dela. Ela não tem o sobrenome dela aqui? Não, não tem. Você tá brincando. O dela é Bruna Reis Maia. Bruna Reis Maia. E o Marquezine é o nome artístico da Bruninha. Olha aí. Mas de que que ela puxou o Marquezine? Não sabe? Ai, eu não sei se ela achou bonito. A Luisa Bruninha era do ex-marido dela. Carregou Bruninha, a filha Yasmin, que é filha de um argentino, também carrega Yasmin Bruninha. Ô, Lombardi, mas e agora? Você vai continuar gostando se ela chamasse Bruna Maia? Eu continuo achando que ela é bonita. De qualquer forma. Ela é bonita de qualquer forma. Pode ser Maia, Godoy, Pereira, Antônio. Mari! Ah, tá bom. Quer dizer que nós trouxemos a verdadeira ontem, a Bruna Marquezine, lá de Jundiaia. E a cantora, essa menina, ela tá muito, hein? Essa é daí, ó. Canta a voz linda. E olha que ela tava com a garganta doendo ontem que ela falou, hein? E ela é bonita? Muito bonita. Muito, muito mais bonita que a Bruna. Ei, Fabiola, você também. Ah, eu achei, ué. Essa é a Bruna Marquezine. E o Eric, olha lá. Vieram ontem aqui, foi um sucesso. Sucesso pra eles, viu? Muito bacaninhas os dois. Olha, quem é o sertanejo que disse que a música sertaneja está morta, Fabiola? Quem é o cantor? Declaração polêmica, hein? Declaração polêmica. O cara é famoso e vive da música sertaneja. E é, mas eu acho que ele tá dando indireta pra outros aí. Como Lua Santana, Gustavo Lima. Você acha? Eu senti como indireta, tá? Eu vou ler o que ele falou. O que que rolou? Ele falou o seguinte, eu vou dizer quem é. A música sertaneja está praticamente morta. O nome está vivo, mas não é mais sertanejo. Não é a música que veio do sertão. Quem faz esse tipo de música está em baixa. Quem está em alta agora, são muitas duplas que não fazem nenhuma música sertaneja. Mas usam esse nome. Duplas, cantores, né? Ele falou que... Ele acha que a música sertaneja está muito distante. Está distante da moda de viola, da música caipira. Não é o sertanejo. Então o pessoal usa sertanejo por causa do nome, pra poder fazer sucesso. Tem várias duplas novas aí, né? Tá. E foi o Vitor da dupla Vitor e Léo. Tem uma música do Vitor e Léo aí? Agora é a hora de dizer. Agora é a hora de dizer. E ele disse, hein? O Vitor falou mesmo, hein, gente? Pra ele a música sertaneja está morta, hein? É, não é mais aquela coisa que veio do sertão, né? Tá bom. Eu acho que ele tem razão, viu? A Fabiola, ela atravessa o samba. Quer ver? Toca o pandeiro, Fabiola. Vai. Vai. Ué, vocês estão rindo. Ela só sabe fofocar. Vai, agora. Esse aqui. Esse é mais fácil, né? Esse é mais fácil. É, vai, eu não mando um homem também. Eu não toco nada. Só isso aqui, ó. Vai. Olha, como você consegue? Vamos lá. Olha, por falar em fofoca, a Fabiola está aqui porque ela tem duas fofocas pra contar. Quem é a famosa que teria se oferecido, oferecido dinheiro pra ser tema de uma escola de samba? E tem também a tatuagem do Lombardi. Vamos começar pela tatuagem do Lombardi? Vamos. Ele não mostra essa tatuagem pra ninguém, mas a Fabiola... Mas eu consegui ver, ele estava se trocando e eu consegui pegar. Você foi lá e você entrou lá? É, não se trocando, do jeito que você não pensou. Ah, bom. Estava trocando de blusa. Ah, é? E o que você descobriu? A tatuagem do Lombardi. E você imaginava que era essa a tatuagem? Eu pensava que era uma florzinha, uma borboletinha. Ah, não é nada disso? Que é o Lombardi. Que borboletinha. Ai, Lombardi. Tá brincando, uma cobrinha. Cobrinha, que cobrinha. Um cachorrinho. Olha, obrigado a todos que participaram, mandando mensagem pra gente aqui. Qual é a tatuagem do Lombardi? Chegou a hora da gente mostrar qual é a tatuagem do Lombardi. Cadê? Vamos mostrar? Mostra a tatuagem do Lombardi. Ó, tá malhando o Lombardi. Você tá malhando o Lombardi? Tá forte. Ô, Lombardi, o que significa isso? Significa paz em cima e prosperidade embaixo. Olha, olha lá. Foi feito no Japão. Quem fez foi quem fazia a tatuagem dos mafiosos da Yakuza, no Japão. Olha, eu posso... É Yakuza que fala? É o Yakuza. O Yakuza. Isso é uma coisa que o Lombardi tem, é paz e prosperidade. Ele é um cara tranquilo. É verdade. É um cara que a gente adora. Apesar de não dar pra perceber. Olha, e atenção. O relixo é dela. E agora, a Fabiola vai contar pra gente quem é a famosa que teria oferecido dinheiro pra ser tema de uma escola de samba. Por isso, nós estamos aqui na roda de samba. Vai, Fabiola. Homenagem a ela. O que ela fez? Então, ela pediu pra ser homenageada por uma escola aqui de São Paulo. Certo. E eu descobri que teria surgido um patrocinador que teria oferecido 2 milhões de reais. Certo. E aí, ela vai virar agora enredo da escola de samba no próximo carnaval. A escola é a neném da Vila Matilde. E a atriz, eu posso falar quem é agora? Espera, mas ela conseguiu o patrocínio? Conseguiu. Ela que foi atrás? Foi atrás. Ah, ela foi atrás. Ela não vai confirmar, ela diz que ela foi convidada, mas o comentário entre o pessoal da comunidade é esse. São eles que comentam ali e uma fonte me contou que estava lá no sábado, por sinal, porque a Cláudia foi lá. A Cláudia, falei o nome, eu errei de novo. Não sei o nome. Eu não consigo guardar segredo. Eu sei, pode ser a nossa diretora Cláudia Aied. É a Cláudia Aied foi lá no sábado. Não, não é, não é. É a Cláudia Leite? Não. Não. Quem é, Fabiola? A Cláudia Raia. Cláudia Raia. E ela foi lá no sábado, teve uma festa lá e o pessoal da comunidade estava comentando isso. Mas a versão dela oficial é de que ela foi convidada e não teve nada disso, mas quem está dizendo é o povo de lá. Tá certo. Então vamos lá, Cláudia Raia, sucesso para a neném de Vila Matilde. Muito bem. Vem aí o programa da... Dá para fazer um chorinho aqui? Coloca aí, Tele, que falou que eu vou fazer um chorinho aqui. A gente vai encerrar o som do chorinho aqui. Vamos lá. Olha, vem aí o programa da tarde. Brito, Tice e Russo Mano. Agora é com vocês. A gente volta amanhã. Meio dia. Arrivederci, hein? Tchau. Brito, Tice. O Gotino está tocando aqui. Tchau. Até amanhã. Valeu. Olha tudo ele, Tocan. Olha lá.